Final de estar aqui jogando na direita, na esquerda e no centro. Hoje é terça-feira, 30 de janeiro de 2024, certo? É com prazer que já estou aqui com a bancada já completa, o professor Rodrigues Silva. Boa tarde, professor Rodrigues Silva. Boa tarde. Boa tarde, amigo Antônio Sotero. Boa tarde, prezados e ouvintes da TV Rádio Sotero. Do outro lado está a Milka, brilhante. Boa tarde, Milka. Boa tarde, Sotero. Boa tarde a todos os presentes, boa tarde aos ouvintes. A Ivonara, brilhante, aqui ao meu lado. Brilhando muito, Zanara. Boa tarde. Boa tarde, Sotero e os demais componentes da mesa e Cauã. É isso aí. O Cauã hoje está aniversariando, né? E vai receber um carro de presente, viu? É um carrinho de mão, Cauã. Amém. Para carregar brita. Vai poder ter um carro. É um carrinho de mão para carregar brita, né? De nada. É. Parabéns, João. Ele merece. Mas eu vou fazer uma coisa com ele, que ele não está sabendo. Vamos cantar os parabéns para ele? Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns para você, nesta data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva o Cauã. É. É aí. Só faltou o bolo. O bolo ele vai receber. Eu vou pegar um pedaço de madeira ali para dar meia dúzia de bolo nele. Está certo. Antigamente o bolo era isso, né? Deixa eu falar para vocês que JM, produtos de limpeza e embalagens, fica ali na rua Andaraí 740. JM tem qualidade, bom atendimento, cafezinho e água gelada. Meu amigo Jamil, Dona Maria, Brenna, sempre a equipe de JM recebendo você com carinho e atenção. Os telefones de JM, 3301-8924 e 98157-4135. Lugar para você estacionar seu carro tranquilo. JM funciona de segunda a sexta, das 8 às 18 e aos sábados, das 8 às 14 e aos domingos, das 8 às 12. JM no Jardim Cruzeiro. Deixa eu falar também aqui de Itaipé, em portes, armatões, lentes, óculos e perfumes. O melhor perfume aí, calma, vou lhe dar um perfume hoje, viu? Quer ganhar um perfume? Vai comprar lá em JT. Em Itaipé, em portes, ele falou que quer. Vai comprar lá em Itaipé, mas você merece, viu? O vovô sabe que dá carinho, né? O vovô está brincando, mas você sabe. Senão já molhei a mão hoje, não já? Já molhei. Não foi muito, mas já molhei a sua mão hoje, né? É esse aí. Itaipé, em portes, fica ali na Praça Presidente Médicos, 106, com o telefone 992-3808-00. Itaipé, em portes. Olha, eu quero recomendar também a Casa do Milho, do meu amigo Oswaldo e Dona Iudete, não é? Tem o Tiago Filhão também ajudando. Casa do Milho, milho em grão, milho moído, ração, farelo, medicamento para os seus animais. A Casa do Milho fica na rua Landufo Alves, 1144, no Sobradinho. E os telefones da Casa do Milho é o 9, 9964-1927 e 991-55-73-37. Casa do Milho, alô, meu amigo Oswaldo, um abraço, certo? Deixa eu falar também aqui de Mister Frio e Mercadinho, o melhor pão, o menor preço da cidade. Mister Frio e Mercadinho fica ali na rua Landufo Alves, ou melhor, rua Doutor Erivaldo de Carvalho, Sotero. Rua Doutor Erivaldo de Carvalho, no Sobradinho, na entrada da feirinha. Olha o pão, 30 centavos a unidade. E o pão vara, 2 reais. Água mineral, 20 litros, custa apenas 5,50. Mister Frio e Mercadinho, no Sobradinho, o telefone lá é o 988-4178-28. E tem um detalhe, abre 6 da manhã e fecha 8 da noite. Tem uma equipe revetando, eu não penso que ele mata o trabalhador de trabalho. Ele cada tempo, por exemplo, de manhã até meio dia uma equipe, a tarde é outra, a noite é outra. É assim que funciona Mister Frio e Mercadinho. Ele diz que é de dia na agricultura, Agenor, e de noite na criatura. Antes de começar os temas aí, de Zonária, da Milka, do professor Rodrigues, eu quero saber como é que vai ficar, pergunto a você que está assistindo esse programa. E a bancada aqui? A São Paulo, a maior capital do país, a capital mais rica do país, as lojas estão fechando. Houve um ataque, um arrombamento numa loja que deram um prejuízo de mais de 150 milhões, segundo o dono da loja. Então, ele já fechou quatro lojas por esse motivo. Isso em São Paulo. Olha, gente, que a violência está em todo o Brasil, não é herança desse ou daquele estado. Quase todo o estado está. O problema maior é que esse arrombamento foi feito por dependente químico, uma grande quantidade. Bom, aí eu pergunto, não está na hora de se pensar a justiça liberar para que seja obrigado. Se eu sou um dependente químico, eu não tenho condições de decidir o que eu quero. Quem tem que decidir a essa altura é a justiça, certo? A justiça tem que determinar ao prefeito, ao governo do estado, para encontrar campo, ou seja, centro de recuperação, mas não é centro de recuperação para torturar, não. Centro de recuperação para recuperar. Porque se você, tudo com amor, já vi muita gente que, eu entrevistei um rapaz há pouco tempo, ele estava no centro do Gênesis, já como um obreiro, uma pessoa que ajudava. Ele comia lixo, comia tudo na rua. Ele não tinha noção, ele foi levado para um centro de recuperação a pulso, na tora, como se diz. Foi feito um tratamento com ele, ele se conscientizou que aquilo não estava certo e melhorou. Deixou ele bater nas pessoas na rua, deixou de roubar e passou a ser uma pessoa do bem. Eu pergunto ao professor Rodrigues, como é que você vê isso? Não está na hora de se rever? Olha, já pensou a quarta loja desse empresário, porque os dependentes químicos são invadindo e saqueando tudo, saqueando. Conforme já se comentou aqui em programas anteriores, eu pessoalmente, eu concordo com você, que a lei deveria autorizar que se providenciasse esse tratamento, independentemente da vontade do dependente químico. Porque realmente, além de ele não ter consciência completa dos seus atos, ele está prejudicando a sociedade. Milka, vou para você agora. Milka, você vê o seguinte, o cidadão, o dependente químico, ele rouba, ele mata para comprar droga. Só quem ganha com isso é o traficante, é o fornecedor de drogas. Qual a sua opinião? Eu sei que você é uma pessoa que tem consciência e pode opinar. Na sua opinião, o que você vê? Tem dois lados, né? O lado que vocês alegaram aí, que realmente eles estão prejudicando a si mesmo e a sociedade. E tem o lado que a justiça dá o direito de qualquer cidadão decidir sobre o seu destino de saúde. Entende? Por exemplo, eu não sou obrigada a me internar. Eu não sou obrigada a fazer um procedimento que possa correr risco à minha vida. É o normal, né? Mas como é um caso específico desse prejuízo social, aí eu acho que realmente deve ter uma ação coercitiva do Estado sobre essas pessoas. Certo. Porque é o seguinte, olha, tem coisa que você diz assim, eu não quero fazer, mas que você não está dando prejuízo a ninguém. Porque o dependente químico, você de São Paulo tem prata que parece uma feira livre, não é, gente? Não tem? Parece uma feira livre de tanto dependente químico. E ali dentro compra e vende droga. É verdade. Se sabe muito bem. Quem é que está ganhando com isso? Viu? Quem está ganhando com isso? É isso que a gente precisa saber. E a justiça, com certeza, não só tem que tomar providência, como tem que ter uma pressão por parte da sociedade. O empresário disse, professor Rodrigues, que vai fechar a loja, que já é a quarta. Então, é mais desemprego, não é, professor? Eu vi, sim, a declaração dele. Foi um prejuízo muito grande e que ele vai fechar a loja. Acho que é a quarta loja, não foi? A quarta loja. A quarta. Agora, vamos ouvir a nossa querida Isonara Brilhante, para ver qual a opinião dela e o que é que deve se fazer, Isonara. No microfone aí, Isonara. É. Minha opinião é que o governo fala muito, mas não faz. Por exemplo, lá em São Paulo, eles disseram que ia implantar hospitais, etc., ia obrigar os dependentes a se internar e tudo mais, mas até agora eu nunca fiz nada. Lá em São Paulo, eu presenciei uma cena hoje que o cara se enrolou no lençol para entrar no condomínio e roubar a bicicleta. Foi. Quer dizer, e roubar a bicicleta para trocar aquela bicicleta por droga. Não se entenda. Diga isso. Outra coisa também que eu acho, que no governo tem, né? As pessoas que eram internadas no psiquiatra que são as drogas, ele tirou o suízo e soltou o povo tudo na rua. Salvador, na praça onde meio que se internava, eu ia embaixo ali na ladeira daqui da banha, era cheio desse povo. Agora, hoje, construíram um comércio. Uma praça. Uma praça. Sim. O que é... Pois não, Milka, brilhante. É o seguinte, essa questão do governo é complicada, porque o governo hoje, ele não quer arcar nem com as pessoas que têm problema psiquiátrico. Um dia desse passou que vai tirar até os manicômios judiciários. Eu vi essa reportagem na televisão. E aí, como é que fica a situação, Milka? Eu acho que fica terrível, porque a família não tem condição de tratar dessas pessoas. A sociedade, pior ainda. E essas pessoas vão ficar, ao Deus dará. Ô, Milka, eu quero abordar um tema com você, com a Isonária e com o professor Rodrigues. Eu já falei aqui, mas eu acredito que vamos encontrar alguma luz nesse tema, que é as pessoas que são tratadas com esses remédios controlados, que, em vez de melhorar, melhorar, vira robô, fica cada vez pior. Depois, que eu vou falar aqui com o Antônio Oliveira, direto do sindicato do comércio, dos comerciários. Ô, Antônio, boa tarde, Antônio. Boa tarde, Sotero. É um prazer imenso, meu irmão, falar nessa emissora de grande audiência. Um abraço aos ouvintes da TVA do Sotero. Um abraço também aos profissionais da rede de comunicação. Um abraço também ao pessoal de Guaribas. Guaribas que está sintonizado aí conosco. Meu sogro aí, Zé Almi, minha sogra, Dona Antônia, minha cunhada, Lucineia. Um abraço a todos de Guaribas e Anguela também. Bom, presidente, eu estou aqui na rua Dima Simões 111, no sindicato dos comerciários de Feira de Santana, com Antônio Cedrai, representante da categoria comerciária, que vai falar sobre as negociações do salário da rede de supermercado, que não teve acordo, não fechou ainda. E, inclusive, também ele vai falar sobre o feriado de carnaval e o dia dos comerciários. Boa tarde, presidente. Boa tarde, audiolvintes. Realmente, como Antônio já citou aí, o pessoal dos mercados está complicado para fechar a convenção esse ano. Já tivemos cinco reuniões e não chegou-se em acordo nenhum. Porque as propostas deles estão bastante distantes da nossa e a nossa está dentro da realidade. Mas eles não querem o aceitar. Bom, por exemplo, eles querem fechar que fechem todos os feriados. Nós já negociamos muitos feriados durante as convenções coletivas. Mas chegou o limite que não pudemos mais liberar nenhum. Isso é uma proposta do próprio comerciário do supermercado. Chega de trabalhar de domingo a domingo. O comércio é escravizado também, mas é muito pior o dos supermercados, que abrem domingo a domingo. Isso não quer dizer que eles trabalham domingo a domingo. Mas, poxa, domingo é um dia que você se faz as suas compartilhações com sua família, se reciclar espiritualmente em uma igreja. Não, o pessoal do supermercado não tem esse direito. E ainda está lá, consta o horário de abertura até as 22 horas. De tanto a gente falar, bater, eles estão fechando 18, 19 horas, porque mais não tem funcionário, não tem cliente. Eles estão fechando mais em função disso. Porque não adianta quem de domingo, 9 horas, o mercado fazer a feira ou comprar alguma coisa. Não existe. Então, eles caíram na realidade, vi que estavam tomando três vídeos nesses horários, 18h às 22h, e aí começou a fechar mais cedo. Isso é uma das demandas gravíssimas que o pessoal do supermercado nos cobra. Que é realmente o sistema de escravidão que está lá nesse mercado hoje. Tem algumas vantagens que a gente consegue no grito mesmo, na força do dia a dia, mas que agora até isso eles querem tirar. Com chegada de novas redes, de outros estados aí, como está chegando a rede, não vou citar o nome, porque a questão ali, de outros estados, por exemplo, do Maranhão, que está chegando a rede aí, e é que esse pessoal é acostumado a pagar só salário mínimo nesses estados aí para cima, que não tem o sindicato forte. Presidente, aqui nós aceitamos. Presidente, pois não, amigo. É um prazer, Antônio Sotero, falar com o senhor. Eu gostaria até que o senhor citasse o nome da rede, porque tem muita gente desempregada aí, pode ser que alguém corra atrás para conseguir um emprego, né? Agora, que venha e que respeita as normas do sindicato. Olha, a gente dá parabéns, entre aspas, né, a rede Mateus, que está chegando já pelo interior, já tem a concedade com o Poitépas, que também vem ali em São Gonçalo. Eles estão comprando supermercados, assim, pré-falência, já estabelece, reconstrói, melhora, e joga. já tem uma distribuidora aqui na divisão entre feira e São Gonçalo que a gente acha que pertence a feira, porém, eles estão com documento dizendo que pertence a São Gonçalo pelo fato de aí seguir o sindicato de Candeias, que São Gonçalo está no condomínio, vamos dizer assim, do sindicato de Candeias e tem uma convenção menos do que a nossa, porque não vai se comparar feira de sana com uma cidade como Candeias, São Gonçalo, com a sala de feira, não há comparativo, mas eles estão se aproveitando dessas brechas aí. Ô, presidente, presidente, me perdoe de interromper, eu lhe pergunto, não há união entre os sindicatos? Será que o Trapo que Candeias também é uma cidade potente financeiramente? Não tem que haver uma... Mas economicamente, economicamente, são negociações diferentes, o sindicato patrulado lá é um sindicato do subempregado, a nossa federação orienta, mas eles não aceitam porque já levam a questão econômica. De Feira de Santana, com relação à Candeias, em relação à concessão dos de Feira, São Gonçalo, essas cidades menores, entende? Não tem o suporte, não tem o movimento que existe em Feira de Santana. Mas temos muitas coisas em comum. Às vezes, não consegue o mesmo salário, o mesmo que a americana, mas consegue o menor, não consegue o mesmo valor do triênio, mas consegue o triênio. Entendeu? Isso, a federação nossa é uma pessoa bastante responsável e sensível a esses pontos, estão sempre nos orientando e fazendo reuniões a respeito dessas situações. E no caso do feriado de carnaval, como é que vai ser, presidente? Olha, para os supermercados, como não houve acordo ainda de fechar a convenção, vai ter um ano dia 8, mas dia 8 já na vessa do feriado. Não vai ter como os supermercados, muitos, a administração não é nem na Bahia, é até fora do Estado, não tem como eles fazerem. Então, eu acredito que eles também não vão, nós deixamos em aberto. Ser aceitadas as nossas propostas aqui, que já mima na referência do máximo, a gente pode ter feito, mas teria que ser no máximo, até depois, até esse fim de semana, para que o feriado aconteça também na segunda do carnaval, como eles querem. Mas a gente consultou muitos comerciários, também, eles acham que a terceira segunda-feira de outubro talvez seja melhor. Por quê? Porque vai, no caso, para o supermercado, eles vão fechar só na segunda-feira, diferente do comércio. O comércio vai fechar no dia do comerciário na segunda-feira, mas terça não tem movimento nada. a um ou outro que está falando em abrir não é feriado. Na realidade, a terça-feira de carnaval não está no calendário nacional do feriado. Então, como não é feriado, eles podem abrir. Agora, por que não abre? Porque não tem quem contra. É verdade. Quem vai sair de qualquer interior vai sair de casa para abrir. E, às vezes, no ano passado, eles tentaram abrir, 10 horas, 11 horas, fechou. Mas sacrificou os comerciários. Por exemplo, você tem um plano de viajar, de descansar, ou em Salvador, ou o que for. Não pode, porque eles que vão abrir, vão abrir. E, às vezes, precisando do emprego, termina não peitando, não testando. Isso limita a situação. Quando chega lá, não aparece, tem que ter para comprar. Na 9, 10, 11, ele vai fazer o quê? Aí, termina tentando negociar com o empregado para pagar só a minha diária que tem direito. Ou não pagar nem a diária, porque a fechou 10 horas, 11 horas. Abril, pode ser uma hora ou duas. Tem que pagar a diária. Se já ocupou o fim de semana, praticamente o dia do funcionário. Então, essa situação, eu digo assim, 90% ou mais não se arriscam mais abrir o comércio na terça de carnaval. Até mesmo na segunda de carnaval, isso também. Mas, como segunda, já é o dia do comércio, já é fechado. Então, a terça, a gente espera também que seja fechado. A Geno Rodrigues, o professor Geno Rodrigues quer fazer uma pergunta ao presidente Antônio Cedrás. Professor Rodrigues Silva. Sr. Antônio, eu gostaria que eu surprezasse bem essa questão do trabalho aos dias de domingo, porque realmente o dia de domingo, eu acho que é o dia de se descansar, de se dar assistência à família, de se cuidar de seu hobby, de sua diversão para a feria, etc., e não ficar escravizado a um trabalho. Então, quanto menos melhor se trabalhar dia de domingo, na minha opinião, quanto menos se trabalhar dia de domingo, melhor. É, muito bem, professor. Isso é uma bandeira nossa e de todos ficados, normalmente. Mas, no governo anterior, teve essa liberação por lei, o Congresso liberou o comércio e o supermercado poderiam trabalhar aos domingos, desde quando trabalhasse um sim, outro não. Assim, você quebra essa hegemonia aí e já fica mais difícil de regular. Como a gente vai ficar escalar de tanta empresa e tem a escala de tudo e traga num domingo e vai trocar no outro. Então, a gente luta, a nossa bandeira é que o do comércio não abra nem domingo nem feriado. Já poderiam abrir domingo e feriado. Agora, o governo Lula já está proibindo os domingos e feriados. Ter que ter do Congresso ele não pode dizer assim ir lá e fechar assim e assim. Não. Aí fez a negociação e se fechar os feriados ou então negociar nas convenções. E dependendo de negociar em convenção, a maioria dos casos não fecha. Não fecha essa cláusula para se abrir nos feriados. Como nós aqui, realmente, nós negociamos alguns feriados é em prol de algumas melhorias. Um abono, um quebra de caixa, um vale de refeição, melhorar o valor. Então, termina a vez se abrindo mão de um feriado para melhorar outras situações. Mas, dessa vez, a gente não está disposto a abrir mão de nenhum feriado. É o que eles estranharam. Eles querem, nós temos ainda cinco feriados e não vamos abrir mão de nenhum deles. É, o sindicato está aí para proteger o trabalhador porque o trabalhador sem sindicato ele fica desprotegido. Presidente, Antônio Cedrais, como é que está esse janeiro? Melhorou mais o comércio? Já que todo mundo quer abrir de domingo a domingo. Está melhorando? Como é que está o comércio? Olha, o mês de janeiro é o mês mais baixa de vendas, né? Porque, você sabe, no final do ano as promoções de Natal, de final de ano, isso. Então, o mês de janeiro é o mês mais de lazer. Então, todos sabem disso, mas não ficam sem vender, não. Senão, a sua venda é normal. O comércio, questão dos supermercados é o contrário, né? O supermercado não tem, São João, não tem, sempre vende um pouco mais nessa data, mas você não fica sem as refeições durante, as três refeições não ficam sem feitas durante o dia. então, a venda do supermercado é diariamente, é mensalmente, anualmente, ela fica na credibilidade e melhora mais da vida. Tá bom, presidente. Já tem um material escolar desde a lei de fevereiro. Bom, presidente, eu estou muito feliz com as suas colocações. Antônio, tem mais alguma pergunta para fazer ao presidente, Cedrais? Antônio Oliveira? Eu queria só convocar, nós vamos fazer um movimento aí, junto aos supermercados amanhã até depois, com a pampletagem, com a redução, e desde já todos os ouvintes ligados à área de supermercados, que nos apoiem, os funcionários, que nos apoiem, nos apoiando, criando situações para melhorar a vida deles. Então, se a gente fizer alguma paralisação dentro da lei, não vamos fazer para passar, e não vamos fazer nada que não esteja contido na lei, mas temos direito de fazer as paralisações informativas, de uma hora, duas horas, isso está na lei, entendeu? As primeiras, e pudermos chegar até depois, a um dia ou dois depois de paralisação, mas pretendemos que fiquem só nas paralisações, aquelas vidas informativas. Nós passamos no supermercado, vai fazendo com o supermercado hoje, com o outro para trabalhar, e ele está dando força e ele melhora mais a nossa situação para a negociação. A partir de quando, presidente? Olha, amanhã nós vamos fazer uma conscientização de instituição e panfletagem, entendeu? Porque a reunião próxima é no dia 8, ou seja, dessa quinta agora, a 8 ainda, então daqui para lá nós vamos fazer movimento direto esse mercado de conscientização dos comerciários que muitos sacrificam, que precisam trabalhar, mas também não são escravos. O senhor pode contar aqui com a rádio e TV Web Sotero para divulgar tudo aquilo que vem para o bem da comunidade. Eu vejo que o seu sindicato está fazendo um bom trabalho e quando se faz um bom trabalho tem que se ter apoio. Ok, obrigado, obrigado a todos os comerciários que estão nos ouvindo e contando com o apoio de todos. Um abraço aos ouvintes. Parabéns pelo trabalho que vem realizando aí, viu, presidente? Boa tarde, Sotero, muito obrigado aos ouvintes, à TV e à Rádio de Sotero, né? Aqui eu estava diretamente aqui no sindicato dos empregados do comércio de Santana, a capitana de categoria Antônio Sotero, né? E explicou a situação aí, né, das reuniões, da negociação que não fechou e falou também, né, sobre o feriado, né, de carnaval e o dia dos comerciários. Um abraço a todos, uma boa tarde, Sotero, muito obrigado. Um abraço, muito obrigado pela participação no programa, meu caro Antônio Oliveira. Nós vamos para os comerciais e depois vamos voltar para a discussão aqui na mesa com a família brilhante. Olha aqui, a família brilhante aqui na mesa. Vinho Sorventes Ideal, uma junção de excelente qualidade e precinho que cabe em seu bolso. Agora com uma revendedora bem pertinho de você. Vendemos no varejo e no atacado, picolés de vários tipos e sabores bem sortidos, cremosinho, sorvete no pote de vários tamanhos e muito mais. Venha conferir. leve esta qualidade também para os seus eventos. Ligue agora mesmo fone zap sete um nove nove um dois quatro zero cinco meia dois. Fale com Nélia Rocha e teremos a satisfação em lhe atender. Vinho Sorventes Ideal, o ideal para toda ocasião. O ideal para toda ocasião. Vivian Teófilo, terapeuta capilar. Cabelo é marcador de saúde. Como anda o seu autocuidado? Salão de beleza focado na reabilitação e saúde capilar. Com mais de dezessete anos de experiência. Venha fazer a sua avaliação. Rua Miguel Calmon, noventa e cinco. Vivian Teófilo, terapeuta capilar. Fone sete cinco nove oito um três três nove sete cinco quatro. Taipé Imports, uma variedade de importados, luminárias, refletores, caixas de som, acessórios para celular, carregador portátil e perfumes importados. Taipé Imports, WhatsApp setenta e cinco nove noventa e dois trinta e oito zero oito zero zero. Cíntia Ferreira Moda Fitness. Venha garantir suas compras com descontos especiais. Temos várias opções de presentes. Moda feminina com até cinquenta por cento de desconto. Moda Fitness e Moda Praia a partir de quatorze e noventa e nove. Rua Intendente Rui cento e noventa Centro Feira de Santana Bahia em frente ao gabinete dos vereadores. Cíntia Ferreira Moda Fitness. Mister Frio e Mercadinho. Rua Doutor Erivaldo de Carvalho ali no Sobradinho. Telefone nove oito oito quarenta e um sete oito vinte e oito e atenção água mineral garrafão de vinte litros cinco e cinquenta. O pão custa trinta centavos. É barato pra todo mundo. Mister Frio e Mercadinho abre às seis da manhã e fecha às oito da noite. Vá lá no Mister Frio e Mercadinho ali no Sobradinho. JM Produtos de limpeza e embalagens. Rua Andaraí número setecentos e quarenta no Jardim Cruzeiro. Telefones três 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 zero oito nove vinte e quatro e nove oito um cinco sete quarenta e um trinta e cinco. Compre seus produtos de limpeza e embalagens em JM no Jardim Cruzeiro. Quer ter sua casa conectada com o que tem de melhor e sinal de internet e com planos que cabem no seu bolso? Contate-nos agora mesmo pelo zero oitocentos zero sete cinco zero zero trinta e cinco e consulte disponibilidade de atendimento na sua região. A PX NET Internet a sua melhor conexão. Casa do milho, milho em grão, milho moído, parelo de trigo, ração para cavalos, rações em geral e medicamentos. Casa do milho, tudo para o homem do campo. Casa do milho, Rua Landulfo Alves mil cento e quarenta e quatro, bairro Sobradinho. Telefone nove 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 e meia quatro, dezenove e vinte e sete ou nove noventa e um cinquenta e cinco setenta e três trinta e sete. Antônio Sotero. Oi, faltam agora vinte minutos para as dezesseis horas, sindicato atuante, não é professor do comércio, dos comerciários, né? Parabéns. Eu vou aproveitar, parabéns pela sua atuação. Eu vou aproveitar para fazer duas correções aqui, que surgiram aí das propagandas que você lê, né? Primeiro não é Arivaldo, é Arivaldo Carvalho. Arivaldo. É um nome germânico que significa comandante do exército. Mas aí você vai andar o tempo todo procurando esse nome, porque lá o pessoal só chama Arivaldo de Carvalho. Está, inclusive, nas placas, Arivaldo, que é o correto. Está nas placas, viu? Então, o povo não tem motivo. Lá ninguém conhece, não, como a maior parte da população só conhece como Arivaldo de Carvalho. Porque está, não tem motivo, porque está claro na placa. Como é que é o nome da rua Andarei? A segunda correção que eu vou fazer. Não é rua Andarei, é avenida Andarei. O dicionário, o dicionário, o grande dicionário Sacone, da língua portuguesa, diz claramente que é via urbana, larga e extensa, que quase sempre permite a divisão das pistas por canteiro ou algo semelhante. Então, é justamente as características dessa via pública. Então, é avenida, não é rua. Qualquer carta, qualquer mensagem de Correio, você só encontra lá a rua Andarei. Infelizmente, nossos senhores vereadores não sabem distinguir uma rua de uma avenida. Aí, agora, você tem que brigar com os vereadores. Eu, eu, eu... Tem que ir na Câmara. Eu fiz um projeto sobre esse assunto. Comecei a encaminhar com o vereador, com o vereador Messias Gonzaga. Começamos a discutir, mas como ele era ateu, quando chegou na parte do nome dos santos na rua, ele desistiu do projeto. Mas o Messias não tem esse problema, não. Para você ver. Segundo, depois eu levei... Aonde você descobriu que Messias é ateu? Messias é ateu, confesso. Ele já confessou? Já. Eu vou entrevistá-lo para ele confessar aqui, pode? Já. Pode. Então, nós vamos conversar com ele. Para saber... Ele é ateu, eu confesso. E você? Bom, você sabe. Bom, então, como eu disse, depois eu levei ao vereador Ildis Ferreira, ele começou a discutir muito bem, mas infelizmente disse que não encontrou apoio dos vereadores, inclusive com falso argumento em nome da lei orgânica do município, que na realidade não tem nada a ver. Mas ele aproveitou alguns artigos, inclusive o artigo de proibir que se mudasse o nome de rua. Para mudar o nome de uma via pública, precisa do consentimento de no mínimo 60% dos seus habitantes. Você já fez uma campanha alguma vez para mudar o nome da rua Andaraí? Não, porque não tem precisão. Você queria colocar outro nome. Não. Eu não estou lembrando agora. Não, não, não. Eu nunca ouvi isso. Tem um outro nome. Tem um outro nome também. Ah, mas na placa apareceu outro nome, mas depois desapareceu. Eu não me lembro qual foi. Entendeu? Viu que eu estou por dentro? Porque justamente a rua Araci também alguém inventou de botar outro nome, só que nunca pegou. Vem cá. E a rua entra, mas não sai. Como é o nome mesmo? A rua o quê? A rua entra, mas não sai. Como é o nome? Ah, não sei. Vem? Como é o nome da rua, entra, mas não sai? Bom, é... Isonara está respondendo aí. Como é o nome, Isonara? É bom chamar a atenção sobre isso. Beco é diferente de travesso. O povo diz que Beco é uma rua sem saída, mas não é a rua sem saída, porque a saída é a mesma entrada. Não, o Beco é... A saída... Às vezes você entra no Beco e vai em frente. Viu? E a rua sem saída é aquela rua que você entra e tem que voltar de ré. Viu? A saída é a mesma entrada. É. Então não existe rua sem saída. Isso é uma expressão do povo. E o nome da rua entra, mas não sai? Como é o nome da rua, entra, mas não sai? Não sabe. Certo. Então, como eu disse, Beco é diferente de travessa, porque a travessa liga duas ruas mais importantes, ou uma rua e uma avenida. Enquanto que o Beco, realmente, a mesma saída e a mesma entrada. Ô, Rodrigo, você acha, professor Rodrigo Silva, deveria ter critério para se colocar os nomes nas ruas? Não há dúvida nenhuma. Como eu disse, eu fiz um longo projeto de 17 artigos, incluindo mapas, vocabulário, abreviatura, tudo. Mas, infelizmente, os vereadores não se interessaram. Pois é. Então eu desisti, porque é um problema triste, é um problema sério. Bom, eu quero voltar ao tema que a gente estava falando, do dependente químico, e depois a gente parou para os comerciais. E o que eu tenho observado, Milka, brilhante, é que eu acho que já está na hora de se fabricar remédio para as pessoas que têm depressão, aí já não entra, porque o dependente químico, eu sei que com remédio controlado não resolve, porque eu já vi médico dizer isso. Tem que ser tratado de outra maneira. Agora, pessoas que eu já vi na colônia, gente tomando remédio, esse remédio caríssimo, e quanto mais toma, mais fica robô, ao invés de melhorar, piora. O que você acha? Deveria ter um outro tipo de tratamento, Milka? É, uma das justificativas do governo de tirar aquelas pessoas que ficavam na colônia, que foram abandonadas pela família, era a questão da humanização do tratamento, para elas conviverem nos lares. Agora, as questões dos remédios são assim, realmente tem remédios que são pesados, remédios que são assim para... Mas assim, naquele momento, há uma necessidade de tomar aquele tipo de remédio, que é o remédio grogue, para sossegar leão. Aí, dependendo da evolução do quadro, a pessoa pode ter um acesso a remédios com menos efeitos colaterais. Aí, vai depender do paciente, do tratamento. No caso da depressão, o dependente químico, ele precisa tomar remédio também, para ajudar a questão da... Tipo um calmante, não é? Tipo um calmante. E também a questão da... Como é que chama, Rafael? Aquela... Como é que chama? Pega o microfone, professor. Não, não é isso, não. É a... A abstinência. A abstinência. Isso. Porque a abstinência, a pessoa treme. É terrível. E aí, ela tem que tomar uns remédios controlados. Mas o que eu quero questionar aqui com a Isonara, com você, Mio, que congenou, que eu via, visitava a colônia, ia levar pessoas, ia visitar, e via todo mundo tomando um remédio forte, ia ficando gordo, ficava robô, e muita gente morreu. Eu vi ali. Não vi efeito. Até hoje, eu não vejo, dizer assim, alguém teve uma forte... Porque tem pessoas que a situação é grave, a ponto de ficar até amarrada na colônia. É o seguinte. A psiquiatra Ana Beatriz, ela fala, né? Que, às vezes, a questão do esquizofrênico, que é uma doença mais grave, que a pessoa fica... bate nas pessoas, perde a consciência, aquela coisa. As pessoas têm preconceito em dizer que o filho está esquizofrênico. Aí, leva para a igreja, leva para o candomblé. E aí, ele vai tendo várias crises, e aí, a medicina não consegue mais tratar aquela pessoa. Por isso, é necessário dar esses remédios pesados. Mas, hoje, já tem lugares que tratam as pessoas para evoluir no comportamento e não ter aquele... Sem esses medicamentos pesados, não é isso? É, para não ficar robô. É isso que eu estou questionando, viu, professor? Encontrar uma maneira de se tratar... A pessoa que tem depressão, de uma maneira que ele venha melhorar mesmo. Diga aí, Tonário. Pode falar o microfone da sua discussão. De uma maneira que você... Porque o efeito do remédio é pior do que até a depressão dele. Quando passa... Quando ele toma o remédio, ele passa até de não reconhecer mais as pessoas. É como se fosse uma borracha apagando ali no quadro negro. Entendeu, professor? Diga, professor. O problema de depressão é realmente muito sério. Mas a pessoa pode procurar se ajudar. Isso é uma das coisas que se pode fazer, né? De modo que existem... Existem entidades hoje em dia e livros específicos sobre o problema de depressão. Eu vou falar. Milka. É o seguinte. Eu acompanho a psiquiatra Ana Beatriz Barbosa. É uma das psiquiatras mais famosas do Brasil. E ela fala que a depressão é a doença bioquímica, ou seja, o cérebro está alterado. e a pessoa sozinha... Ah, fala assim. Ah, vai fazer exercício. Vai fazer isso, vai fazer aquilo. A pessoa não tem condição de fazer isso sozinha. Ela tem que começar com a medicação e depois evoluir para o tratamento psicológico, para a distração, para os hobbies, essas coisas. No começo, tem que tomar remédio. Na opinião dela e na minha também. Certo. Pois não, Isonara. Microfone aí. Eu não perco o microfone. O que eu acho é o seguinte. É que existe o remédio de alto custo, né? Como a Nasaplina, que no começo ele custava R$ 20,00. Olha a Nasaplina, mãe. É o Vira, que era da colônia farmacêutica, ela fundou esse remédio aqui em feira. Ela fazia reunião com a gente, né? Então, o governo não quer pagar nenhum remédio barato, quanto mais esse... Quanto é o remédio, qual o valor? Era R$ 1.000,00. Mas agora, como baixou a patente, custa R$ 60,00, R$ 80,00, R$ 160,00. Mas já chegou a custar R$ 1.000,00. Era R$ 1.000,00. O Milka, quem é que ganha com isso, com essa situação? A farmacêutica. Agora, esse remédio, ele vem dos Estados Unidos. E é muito bom. É laboratório dos Estados Unidos. É uma indústria da exploração. O cidadão está doente. É mesmo que remédio de câncer. Ele é para o transtorno bipolar e para a esquizofemia. Fale perto do microfone. Em certos casos, né? Então, eu acho que os médicos deviam lutar para diminuir, né? Com o tempo, baixou a patente. Agora está melhor. No caso aí, professor Rodrigo Silva, não seria o governo que deveria se preocupar com isso, com o custo de remédio, com o melhor tratamento para com as pessoas? Bem, eu acredito que o governo tem colaborado através dos medicamentos genéricos. Que, como você sabe, tem um custo muitíssimo inferior aos medicamentos convencionais. Você falou o genérico. Uma boa colocação sua. Só que existe o genérico. Tem genérico e o cara cobra mais caro do que o ético. Sabe por quê? Porque não existe fiscalização. Não existe. Tem um remédio aí que custa... Eu vou até falar o nome dele. É um remédio que é para a glicemia, para a diabética. Que ele custa... Quando é com a receita do médico, ele tem farmácia... Veja só. Popular. Que custa R$ 85, a outra custa R$ 76. Que é um remédio que é fornecido pelo governo. Tem esse desconto. Assim você encontra farmácia vendendo com preço diferente. Por quê? Porque não existe um prédio. Tem um prédio da farmácia popular. A farmácia popular está dentro dessas empresas de farmácia, de donos de farmácia. Certo? Eu estive em uma farmácia para ver um remédio que custa... Ele custa... Para quem não tem a receita do médico, ele custa R$ 400,00. Com a receita, em cada lugar tem um preço diferente. E aí eu perguntei à moça que trabalha na farmácia, vem cá, tem o genérico desse remédio? Forxiga. Forxiga. Tem o remédio? Tem, só tem. Eu disse, enquanto ela disse, é mais ou menos R$ 20,00. Mas quem é que vai querer vender? Vai deixar de vender por R$ 170,00, por R$ 80,00, para vender por R$ 20,00? Falta, sabe de quê? De fiscalização. Falta de PROCON. Tem PROCON? Tem. Mas anda vendo isso? O que vocês acham? Professor Rodrigo Silva. É lamentável isso, porque realmente o medicamento genérico, ele é mais barato na realidade, porque ele dispensa uma série de gastos que são realizados no remédio convencional. Ele já foi criado para ser mais barato. Então, se realmente algumas empresas não obedecem a isso, isso é um caso que precisa de muita fiscalização. Eu estou lhe dizendo que a moça que trabalha na farmácia, eu não vou nem falar qual é o nome da farmácia, porque eu não quero que ela venha perder o emprego. Ela me disse, você acha que o dono da farmácia vai querer vender remédio de R$ 20,00, sabendo que ele pode vender por R$ 150,00? Então, eu acho que se não tem, porque não tem. Na realidade, o que está acontecendo é o seguinte, a intenção do governo Lula é servir o remédio mais barato. Só que o governo Lula veio numa composição com alguns partidos. E cada um, ele não tem aquela mesma força que teve quando ele foi presidente da primeira vez, que ele veio com uma grande bancada federal, de governadores, de prefeitos, entendeu? Porque muita gente discute política, mas não quer saber a lógica. O que eu vejo é isso. Então, cada um puxa. Tem deputado que é dono de farmácia, sabe disso? Tem deputado que é dono de posto de gasolina? Tem senador. O povo precisa saber disso. Quem faz a lei é essa gente. Quem está dando sustentação é essa gente. E no Brasil, o presidente que não obedecer, ele cai. Cai ou não cai, professor Rodrigues? Cai, sim. Não há dúvida nenhuma. Porque muita gente pensa que é um presidente... Por exemplo, você já viu algum deputado fazer campanha para o trabalhador ter um salário melhor? Você já viu, Isonária? Não. O que você acha do custo de vida, Isonária? Fala para mim. Está muito caro. As pessoas não ganham nada. E eu vou apelar aqui para o governador, o Jerônimo, que ele está pagando uma miséria ao funcionário aposentado, porque não tem pós-graduação. R$ 1.500, quer dizer, R$ 1.300 é o salário. Mais R$ 200. Ele só dá o plano, o plano serve e não está essa cocada toda, entendeu? Então, ele apele para que ele pague mais ao professor, que não valeu a pena sentar nos bancos da universidade. Você sabe que o governador também é professor, não é? É professor, mas não está valorizando o professor apresentado. Está ganhando muito pouco. Deixa eu falar mesmo. Pois não, Emil, cadê ele antes? Tem um professor... Não posso falar, não. Ele disse que os colegas professores já da idade de aposentar, não estão querendo aposentar, porque se aposentar vai ficar com o salário muito baixo do Estado. Professor Rodrigo Silva, eu quero ver a sua opinião. Não quero que fique em cima do muro, não. Mesmo que você caia, mas suba no muro. Fala aí, professor. Pega o microfone, professor. Fala, amanhã. Não fique em cima do muro, viu, professor? Não pode ficar, não é, Emil, cadê? Não, não pode. Suba mesmo com você caia do muro, mas fale. Fala, amanhã. Não, eu não vou dar opinião sobre isso. Espera aí, professor. Você é vaselina, professor? Espera aí. Ô, caô. Não, é porque eu não concordo muito com o que Zanária falou. Por quê? Eu acho que o governo do Estado tem pago razoavelmente aos professores, né? Agora, existem casos aí que precisam ser analisados, casos particulares. Mas, de um modo geral, ele tem valorizado os professores. Você é bem valorizado, professor? Você é bem valorizado? Não. Você ganha mesmo? Deixa ele falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Fala aí, professor. Sem vaselina, professor. Fala aí, sem vaselina, professor. Pode falar. Eu não vou falar sobre esse assunto. Oh, meu Deus. Professor Rodrigues. Professor Rodrigues. Eu conheci um professor que era destimido. Ô, Milka. Sim. Por que que seu pai fica em cima do muro? Eu acho que é porque ele é PT doente. Olha, porque é o seguinte... Viu, professor? Viu, Milka? A gente pode até votar no partido. É. Mas a gente não pode concordar se alguma coisa não está indo bem. Não é por causa do partido. Olha, Isonara. Isonara Brilhante, a esposa do professor. Sabe por quê? Rio Grande do Norte, Natal, paga R$ 1.500 a uma professora primária. Enquanto o Jerônimo aqui está pagando R$ 1.500 a uma pessoa aposentada, não vale a pena ir para a universidade, não. Era melhor o cegari. Pois não, Brilhante. Um professor que foi para a universidade, mesmo que tenha 20 horas, ganha menos que eu, que sou 40 horas nível médio. Você? Eu não posso saber seu salário? Não, não. Não, não. Não posso. Eu já sei quanto ela ganha. Ganha R$ 20 mil por mês. Amém, aleluia. É brincadeira. Não, é brincadeira. Mas olha, esse tipo de discussão, professor, é interessante. A Isonara não está exagerando. É porque, Isonara, você vai sempre ao supermercado? Você faz feira? Eu quero ouvir as duas aí. Vou falar. Fala, Bimilda. Manhã, fala, Bimilda. Fala, mãe. Eu vou ao supermercado, faz feira. Então, todo mês é um preço. Para ter um exemplo, o Carrefour colocou o supermercado aqui e não aguentou, porque ele estava colocando um queijo de R$ 200. Só que quem vai comprar é rico, né? O açaí ainda é melhorzinho para comprar. Mas por que será que a mercadoria, antes que ela foi comprada, aí remarca o novo preço? Então, é uma briga de preço aí. A Milka? Na verdade, foi a questão da pandemia, né? Que começou a ter aquele problema econômico de não produzir os alimentos e tal. Aí disse que disso aí gerou essa grande inflação. Correspondência também do antigo governo, né? Eu sei que na primeira vez que eu fui no supermercado, acho que depois da pandemia, eu tomei um susto. Umas coisas, quando eu pensei, o que eu sempre levava, depois eu não sei quanto mais. E o preço continua aumentando, mas por vários fatores, né? Não é só a questão da pandemia. Tem a seca, a guerra. Vários fatores, né? O baixo poder aquisitivo. O governo anterior não deu ganho de real no salário mínimo. Houve perda de poder de compra. É muitos fatores. Além da seca, existe o problema das enchentes, né? Que também influencia nisso. Mas o enchente foi há poucos dias, né, professor? Não dá enchente todo dia. Não, mas todo ano há enchente, Sotero. Todo ano há enchente. O que você está achando desse novo salário mínimo? Dá para... Professor Rodrigo Silva. Conforme eu já disse aqui, o salário mínimo só dá razoavelmente para um casal que não tem filho, não paga aluguel, não tem dependente. Agora, sabe quem a gente tem que responsabilizar? A Câmara de Deputados e o Senado. Sabe por quê? Porque se o presidente da República... Não é o atual, não. Qualquer presidente fala assim, eu vou dar um salário de cinco mil reais, mas a Câmara não aprova. Aprova, Rodrigo Silva? Não. Não aprova. Inclusive porque o salário mínimo é base para várias taxas, para vários pagamentos. E as câmaras, quer dizer, as prefeituras também têm que seguir o salário mínimo. As pequenas empresas... E muitas delas dizem que se botar muito alto, não pode pagar. Milka. Eu vou falar o seguinte. Está lá na Constituição Federal que o salário mínimo é para atender um casal com dois filhos, nas necessidades de saúde, educação, lazer, entre outras, que eu não me lembro agora. Ou seja, deveria ser na casa dos cinco mil reais, pelos estudos que já fizeram esse ano passado. Mas você... Vou te chamar, Donário. Olha, você que vota em deputado, você que vota em senador, a maior responsabilidade do sofrimento do povo está nesses homens. Porque só pede dinheiro, não é, Rodrigo? Beba para levar para a cidade dele e vai para a cidade. Beba para a saúde, beba para a educação. E não chega a educação? Diga, Milka. Não chega a saúde. Diz que a maior corrupção é no âmbito municipal, na merenda escolar, no asfalto, nessas coisas aí, básicas. Então, é isso. Falta o quê? Fiscalização, professor Rodrigues? O que é que falta? Não há dúvida que falta fiscalização. Porque muita verba é desviada e existe muito superfaturamento, por exemplo, nas obras da prefeitura, entre outras. Quando ele fala prefeitura, ele não está se referindo. É só que ele está falando prefeitura de em geral, viu, gente? Pega o meu microfone. Pois não, Isonara. Você ia falar perto do meu microfone. Eu acho que algumas coisas estão erradas, sim. Quem pode ser empresário e pagar o salário e todos os direitos funcionários, seja empresário. E quem não puder ser empresário, vai trabalhar. Porque muitos empresários aqui em Pira de Santana, que eu não vou citar o nome, colocam as pessoas para trabalhar. Quando dá nove meses, joga a pessoa na rua e não dá direito nenhum. E agora existe uma lei que favorece o patrão, que se o cara der uma denúncia, é ele que vai pagar a despesa. Olha, o que eu vejo é o seguinte. A gente quer um salário digno, claro. Agora, tem uma coisa também, que eu não vou ser vadilina igual o professor foi ali há poucos anos. Existe uma coisa, que é o que uma empresa dessa, para ter um supermercado, para ter uma loja, paga de imposto, não está em nenhum gibi. Então, se tirar essa metade dos impostos... Aí eu pergunto ao professor, sem vadilina, isso não poderia melhorar o salário do povo, professor? Microfone na mão, professor. Poderia, não há dúvida nenhuma. Quer dizer, o professor está economizando muito hoje de falar, porque o professor está com preguiça. O professor está muito econômico. Está muito econômico, professor. Está muito econômico. Ô, Milka. Oi. Se tirasse, hoje a Milka veio e chegou com tudo. Ainda tem mais um filho dele, que vai chegar aqui uma hora dessa, para dar aula de política, né? É, sóste, historiador. Ele vai falar... Historiador, né? É, formado pela UF, está se especializando em filosofia também. Está mesmo formando em direito. Não, não formou em direito não. Está no meio do caminho. Foi no meio do caminho. Não, mas está querendo terminar. Pois, eu lhe pergunto, será que o salário mínimo, ele não é melhor? Porque as empresas têm muitos encargos, muitos impostos. É isso. A carga é muito pesada sobre os empresários, né? E a gente diz que o pequeno... Se fala, né? Que o pequeno empresário é o que sofre mais ainda, né? E, às vezes, ele não consegue dar conta de todos os direitos do empregado. Mas ele não... Isso não deve ser desculpa, né? É como a mãe falou, quem não puder ser empresário, vai estar... Mas não é bem assim, viu? Não é bem assim, não. Não, eu acho que não. Eu acho que todo mundo tem direito de abrir, mesmo sendo pequeno. Ele começa com uma pequena empresa e depois vai crescendo. O professor quer falar alguma coisa? Quero. Realmente, o problema do salário mínimo é que, além do salário mínimo, os encargos legais que o empregado tem que pagar ao empregado chega a cerca de 50% do salário mínimo. Então, não é só o salário mínimo que o empregado paga. É muito mais do que isso. Então, gente, isso... Para melhorar essa situação, eu posso recorrer à doutora Mil, que é lá na ponta, é preciso a gente ter uma melhor qualidade de deputados e senadores, o pessoal que faz a lei. Para fazer uma lei, para soltar mais o Brasil, deixar o comerciante trabalhar mais, deixar o trabalhador trabalhar e ganhar. Por exemplo, a Arizona falou do salário do professor aposentado, que é pequeno. Mas o governo também tem... O governador Milka, ele tem limite, tem a lei da responsabilidade. Ele pode querer fazer um valor maior por conta dele? Já não vai poder. Pode, professor? Porque tem a lei da responsabilidade fiscal. Justamente. Existe limite por causa dessa lei da responsabilidade fiscal. Então, muitas vezes, ele tem vontade de dar um determinado salário, mas não tem condições. Diante de tudo que a gente está falando aí, que é um está me olhando ali, que é um valezinho, ele quer um valezinho. É o seguinte, parabéns, Cercel, parabéns, parabéns pelo seu aniversário. Diante de tudo que a gente está dizendo aí, que para melhorar, depende da política. E aí eu vou chamar para uma rodada diferente, Milka e Zonária e o professor, que hoje está usando vaselina. Me abre a nariz. Veja só. Não está na hora de a gente melhorar, a gente aprender a votar, escolher gente comprometida com o povo, Milka. É, com certeza. Mas é só... Eu confesso que teve uma vez que eu votei no vereador, só porque uma amiga minha me pediu. Está errado, não está? Está erradamente errado. Boa, boa, deixa você me... Você colocou agora. Em cima disso aí eu vou fazer um comentário. Faça. Não vote porque seu primo lhe pediu. Não vote porque seu amigo lhe pediu. Não vote porque sua amiga lhe pediu. Vote sabendo quem é o cara. Quando a pessoa namora com um rapaz, ela quer saber a procedência. Ô, Rodrigo, quando chega alguém... Pega o microfone, professor. Entendeu? Quando chega alguém na sua casa, dizendo, professor, eu vim aqui que eu quero pedir a mão da sua filha em casamento. Qual a observação? O que o senhor exige dele? A gente quer saber se é uma pessoa que não tem vícios, não é bem comportada, se trabalha, ou pelo menos se está em condições de trabalhar, por exemplo, se está fazendo algum curso de qualificação, se está preparando para o mercado de trabalho. Olha aí, para saber o quê? Só se ele encontra qualidade nessa pessoa, ele vai ter um bom genro, a filha vai ter um bom marido. Então, uma comparação, se você vai ter um bom vereador, um bom deputado, um bom prefeito, é saber se ele quer ser prefeito para resolver os problemas dele ou resolver o problema dos outros. Diga, professor. Existem muitos vereadores que, como se diz no vulgar, prometem muitos de fundos, prometem coisas, inclusive, que não são da competência do vereador, que são da competência do poder executivo. Eu conheci um candidato a vereador uma vez, por exemplo, que não sabia distinguir o poder executivo de poder legislativo. Então, existem candidatos totalmente desfraparados. Ô, Milka, eu vou chamar os comerciais e, quando voltar, nós vamos discutir uma coisa que pouca gente sabe. Tem vereador que não é dono do mandato dele. Tem deputado que não é dono do mandato. É verdade. Porque, quando voltar dos comerciais, a gente vai discutir isso aqui para ver se você que está em casa, que às vezes briga até com o irmão por questão política, e tem coisas que você não sabe e não se interessa. E é que a gente faz jeito para que você procure abrir os olhos. Meu caro Cauã, aniversariante do dia, feliz da vida porque está trabalhando, vamos aos comerciais. Vinho Sorventes Ideal. Uma junção de excelente qualidade e precinho que cabe em seu bolso. Agora com uma revendedora bem pertinho de você. Vendemos no varejo e no atacado. Picolés de vários tipos e sabores bem sortidos. Cremozinho, sorvete no pote de vários tamanhos e muito mais. Venha conferir. Leve esta qualidade também para os seus eventos. Ligue agora mesmo. Fone Zap 71 991 24 0562. Fale com Nélia Rocha e teremos a satisfação em lhe atender. Vinho Sorventes Ideal. O ideal para toda a ocasião. O ideal para toda a ocasião. Vivian Teófilo, terapeuta capilar. Cabelo é marcador de saúde. Como anda o seu autocuidado? Salão de beleza focado na reabilitação e saúde capilar. Com mais de 17 anos de experiência. Venha fazer a sua avaliação. Rua Miguel Calmon 95 Vivian Teófilo, terapeuta capilar. Fone 75 981 33 9754. Taipé Imports. Uma variedade de importados. Luminárias, refletores, caixas de som, acessórios para celular, carregador portátil e perfumes importados. Taipé Imports. WhatsApp 75 992 38 0800. Cíntia Ferreira Moda Fitness. Venha garantir suas compras com descontos especiais. Temos várias opções de presentes. Moda feminina com até 50% de desconto. Moda Fitness e Moda Praia a partir de 14,99. Rua Intendente Rui, 190 Centro, Feira de Santana Bahia, em frente ao gabinete dos vereadores. Cíntia Ferreira Moda Fitness. Mr. Frio e Mercadinho. Rua Doutor Erivaldo de Carvalho, ali no Sobradinho. Telefone 98841 7828. E atenção, água mineral, garrafão, de 20 litros, R$ 5,50. O pão custa R$ 0,30. É barato para todo mundo. Mr. Frio e Mercadinho abre às 6 da manhã e fecha às 8 da noite. Vá lá no Mr. Frio e Mercadinho, ali no Sobradinho. JM, produtos de limpeza e embalagens. Rua Andaraí, número 740, no Jardim Cruzeiro. Telefones 33018924 e 98157 4135. Compre seus produtos de limpeza e embalagens em JM, no Jardim Cruzeiro. Quer ter sua casa conectada com o que tem de melhor e sinal de internet e com planos que cabem no seu bolso? Contate-nos agora mesmo pelo 0800 075 0035 e consulte disponibilidade de atendimento na sua região. A PX Net Internet, a sua melhor conexão. Casa do Milho, milho em grão, milho moído, parelo de trigo, ração para cavalos, rações em geral e medicamentos. Casa do Milho, tudo para o homem do campo. Casa do Milho, Rua Landulfo Alves 1144, bairro Sobradinho. Telefone 99964 1927 ou 99155 setenta e três trinta e sete. Beleza, São 16 horas e 15 minutos. Muito obrigado a muita gente que está a essa altura ouvindo o nosso programa. Galvani é um cantor, inclusive nós já tocamos a música dele aqui, ele vai mandar mais sucesso. Está ouvindo o programa agora aí em Recife. Grande abraço, meu caro Galvani, a você, aos seus amigos, a Dagmar, sua amiga. Um abraço, eu, é compositor, é cantor e estamos agradecendo pela audiência. O Zé Pequeno também acompanhando a gente, o Clóvis, muito obrigado. Certo. Eu estava falando, eu vou entrar também em assunto de família, que vocês querem discutir a família? Vamos falar também. O que eu quero dizer é que tem muito deputado, que ele não vota, ele consegue se eleger porque, por exemplo, eu sou um empresário muito rico, eu não quero disputar a campanha, mas eu boto o Rodrigo para ser o candidato e vou injetar na campanha dele. Ele ganha a eleição e quando ele chegar na Câmara, ele vai votar, antes de ir para a sessão, ele vai sabendo o que é que eu quero. Não é isso, professor? para votar de acordo. Tem um projeto que é a favor do empresário e contra o povo. Então, o Rodrigues, se você foi bancado por mim, você vai votar a meu favor ou a favor do povo, professor? Não há dúvida nenhuma que existe o chamado lobby. Isso. Existem as pessoas que representam os interesses de um grupo, por exemplo, o agronegócio, os ruralistas, a bancada evangélica, os evangélicos e assim por diante. Então, aquele vereador vai ficar comprometido com esse grupo, vai ficar sempre definindo os interesses desses grupos. E aí, Milka, você votou no vereador, ele dizendo que vai fazer tudo pelo povo. Quando chega lá na Câmara, ele vai defender os empresários. E aí, você me fala assim, mas o povo não sabia, porque o povo não se interessa em conhecer um pouco mais. Entendeu, Milka? O que você acha? O que tem que fazer, Milka? É o seguinte, tem que conhecer a história pré-igressa desse candidato, né? Por quem ele é apoiado, com as ideias dele e tem que investigar, né? Se realmente tem algum interesse oculto por trás. Mas o nosso povo, professor Rodrigues, Milka e Zonária, o nosso povo vota, você mesma falou, votei num candidato, porque, chega perto do microfone, você ainda vota em alguém porque ele não foi pedido? Nunca mais. Você já votou porque alguém lhe pediu, Zonária? Seja honesta. Não. Eu acho que o povo ainda existe o voto cabristo. Porque o povo é comprado por um saco de cimento, por mil blocos. Você tem que votar conscientemente, sabendo quem é aquele candidato. Pode falar? Pô, Milka, pode? Tem uma questão, né? Que, quando eu estudei direito, o professor Clóvis, de ciência política, ele falava, né? Que por que o pobre aceita o saco de cimento, a dentadura, o óculos? Porque só naquela oportunidade que o pobre vai ter oportunidade de tirar alguma coisa daquele político. Mas está errado. É, pode estar errado, mas ele viu esse outro lado, assim, como professor. Professor Rodrigo Silva, qual o seu tema de hoje para a gente voltar a entrar na família daqui a pouco? Bem, primeiro eu vou complementar aquele assunto de logradouros públicos, vias públicas, né? Não se confunde... Não se confunde... Mais alto. Avenida com Alameda, que é uma rua arborizada. Uma avenida não pressupõe a existência de árvores, embora haja muitas avenidas que são arborizadas. Infelizmente, nossos vereadores não sabem distinguir uma rua de uma avenida, como eu já disse, né? De modo que denominaram Avenida Sampaio. Ali nunca foi avenida. O nome correto... Você sabe qual é, né, Sotero? Sei, a mesa de renda. Ali nunca foi avenida, não tem nenhuma característica de avenida. O nome correto é Rua Melo Sampaio. Quem é Melo Sampaio? Melo Sampaio foi o primeiro intendente de Feira Santana. Intendente é o nome que se dava aos antigos prefeitos. Só que todo mundo só conhece como Avenida Sampaio, né? Pois é. Também... Avenida e Olímpio Vital. Olímpio Vital é a avenida. Era a rua. Não era a rua. Era a rua. Antigamente, antigamente, antes de haver aquela ligação, né, com o terminal central, antigamente era a rua. Legítima. Só que depois estendeu-se a Avenida Getúlio Vargas e ali aquela região passou a ser uma verdadeira avenida. A sua colocação é correta. Agora, só tem um detalhe. A gente vai muito pelo costume, pelo visto de linguagem. Como todo mundo sempre chamou Rua Olímpio Vital, virou avenida e o povo continuou chamando Rua Olímpio Vital. É como Rua da Aurora, né? É. Que continua até hoje chamando Rua da Aurora. Infelizmente, nosso povo tem muita... É desembargador finito baixo, né? Infelizmente, nosso povo tem muita dificuldade de adotar mudanças. Isso é uma coisa bem fácil de constatar. Vamos ao tema? Seu tema? Qual o seu tema hoje? Eu? Tá. Então, vem a Milka. Milka. Tá, eu vou falar. Aqui. Respondendo a sua pergunta da semana passada, né? Sim. Por que todo golpe começa em Minas? Aí eu busquei minha fonte, né? Sostens, meu irmão. E aí ele me explicou e eu pesquisei também, né? Disse que é o seguinte. Em 1930, teve uma revolução constitucionalista, que foi um movimento armado ocorrido no estado de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul, entre julho e outubro de 1932, que tinha por objetivo derrubar o governo provisório de Getúlio Vargas e convocaram uma Assembleia Nacional Constituinte. Mas o... Foi... Getúlio Vargas venceu e instituiu o seu governo, né? Só que era o seguinte. Acabou com aquela história do café com leite, que era um governador de São Paulo, outro de Minas. E acabou a República Velha. Aí veio o Estado Novo. E Minas apoiou Getúlio Vargas. Por isso que essa história do golpe vem de Minas. Menino, desliga a história do golpe. Você quer... Proxiga. É, em 1964, as tropas militares que fizeram o golpe contra João Goulart invadiram o Rio de Janeiro na rebelião do Olímpio Mourão, que contou com o apoio do governo de Minas Gerais, que se chamava Magalhães Pinto. E daí veio a ditadura. É isso. Então, Minas ficou na fama de um Estado que derruba presidentes. É isso. Professor Rudeck, sua observação. Não, justamente essa observação ela explicou direitinho. Minas e São Paulo sempre foram os carro-chefes do Brasil, porque, inclusive, são os dois Estados mais populosos em superfície São Paulo é pequeno, mas é muito povoado, de modo que é o Estado mais povoado do Brasil. É, todo mundo só quer ir para São Paulo. Queria, agora tem muita gente saindo. Também, São Paulo é grande, mas tem muitos problemas, não é, professor? São Paulo atualmente é uma cidade grande que tem muitos problemas, mas o Estado de São Paulo é muito desenvolvido, de modo que, além de ter 660 cidades, a maioria das cidades tem um bom desenvolvimento humano e social. Agora, se tem esse desenvolvimento todo como você está falando, por que que os empresários estão fechando as lojas no centro de São Paulo? Por que que não tem uma melhor organização? Isso que estou dizendo, a cidade de São Paulo contém muitos problemas, não é? De modo que, hoje em dia, não é mais futuro nordestino ir para São Paulo para melhorar de vida, porque entre os vários problemas, conforme nós já vimos aqui, existe o problema dos dependentes químicos. É, porque antigamente, e essa, a maior parte é do pessoal que saía daqui, boa parte, né, para conseguir trabalho em São Paulo, não conseguia ficar dormindo nas ruas e acabava caindo nas drogas. É, inclusive porque a boa parte das pessoas que iam para São Paulo para mudar de vida são pessoas desqualificadas profissionalmente. Então, uma parte não arranjava emprego e quem arranjava emprego arranjava um baixo emprego ou então ganhava um pouquinho mais ou menos, mas também tinha que gastar muito, porque o nível de vida é muito caro. Aí onde eu pergunto, Milka, você, Zonaia e Agenor, nós estamos num país, Milka, que se discute no palanque, é realmente uma leitura linda, eu quero ser isso, nós vamos fazer desse país, dessa cidade isso, desse estado isso, e depois o povo fica aí. Porque é o seguinte, hoje, o problema de se não ter mais estrutura, eu tenho a impressão que esse alto júri que se pratica no Brasil, quem tem dinheiro não quer abrir empresas, eu gostaria de ouvir a sua opinião, professor, você tem muito dinheiro, você poderia abrir uma empresa e dar emprego, aí é melhorar aquela cidade, mas o cara que tem muito dinheiro, ele vai aplicar, então, fecha mais uma porta, ou não se abre mais uma porta, e o desemprego toma conta, porque o juro fala mais forte. Justamente, o juro de 13, 13 vírgula, é muito, sim, estava em 13 vírgula 75, não é? Aí, agora está em 11 e quanto mil? 11 e alguma coisa, não é? Então, realmente, estava um dos juros maiores do mundo, isso dificulta imensamente a atuação das empresas, daquelas pessoas que querem tomar empréstimo para investir em sua empresa. Zonara, você já abordou o seu tema? Então, vamos ao seu tema. Eu vou falar sobre os animais de rua. Fale, pode falar. Eu apelo para Cobé Martins que construa um abrigo para os animais de rua, porque ele andou prometendo que ia construir e não construiu, mas também existe a questão das pessoas irresponsáveis que viajam, deixam o seu animal sozinho ou soltam na rua e algumas pessoas fazem maus-trato, dá veneno, lá em casa mesmo cria gato, uma pessoa deu veneno ao gato para levar o gato para o veterinário, quer dizer, tudo é gato, porque o ser humano não tem consciência das coisas. Olha, o que você está pedindo a Cobé, ele prometeu que se eleito iria reformar as casas dos pobres, certo? a casa de que de baiano está aí escorada, ele sabe e não fez nada até hoje. E eu, é o seguinte, como eu não sou cabo eleitoral, não tenho essa coisa de paixão por nenhum partido e tenho paixão pela verdade, você que está me vendo aí, eu não tenho que falar de nada para destruir esse ou aquele político, agora eu entendo que falar verdade não merece castigo, eu sou uma pessoa que eu sempre segui os conselhos da minha mãe, ser honesto, não mentir, não roubar e falar a verdade, então eu não posso, desculpe, eu não posso deixar de falar a verdade, então ele prometeu reformar as casas, a casa do cantor aqui de baiano está escorada, todo mundo sabe disso, já levou conhecimento dele de alguns vereadores, ninguém fez nada, tem uma senhora na porta do campo ali, porque se eu sou prefeito eu já tinha tirado ela dali, não para jogar na rua, para acolher bem, na chuva, no sol, no sereno está lá a mulher, ele sabe, inclusive tem um, eu não vou nem dizer quem é a pessoa que trabalha na prefeitura que já falou assim, eu quero ver quando começar o campeonato baiano, se vai ficar aqui essa vitrine pegando mal para a prefeitura, certo? O joia da princesa está igual um elefante branco, certo? Eu quero ver como vai ser quando começar a segunda divisão que o Fluminense começa a jogar, porque você, me perguntaram assim, no último sábado, o Elias, que eu gosto de falar e dá os nomes, por que o Bahia de Feira não fez do jogo ou não faz do jogo e ainda não tinha acontecido? No joia da princesa, banheiro está tudo acabado, você vai no banheiro, entendeu? Você falou em fazer reforma, você falou em terceirizar, eu não vi nada até agora, então, Isonara, não é, se o ser humano não está sendo respeitado, como é que ele vai respeitar cachorro? Que é um, para mim, meu cachorro é como se fosse meu filho, meu cachorro eu trato ele com amor e quem tem um animal trata com carinho, não é? Eu tenho uma gatinha aqui, quando eu chego, ela vem me receber, me ando na porta, mamãe, eu chamo a mamãe, em vez de quando ela aparece aqui no balcão, aqui na mesa. então, gente, é isso que a gente tem a língua grande, certo? Mas não é ter a língua grande a falar a verdade, eu não entendo como o prefeito, até hoje, a cirurgia, já cometei aqui, de câncer, de pescoço, pescoço e cabeça foi cortado no Clérison Andrade, ou no Dom Pedro, não tem nada a ver com o Clérison, no Dom Pedro. Prefeito, um médico, uma pessoa com câncer, brincadeira, aí o seguinte, os melhores médicos, eu estava conversando com um médico, juntamente com Francisco José ontem, e o médico disse, rapaz, que um desses médicos operou câncer de tireoide, numa pessoa que era ligada à família dele, que o cara abriu a garganta da mulher, disse, essa mulher não vai falar mais nunca, vai ficar, disse que a mulher, depois de operar, disse que abre aqui tudo, eu não sei descrever, e esse, é o verdadeiro profissional, é o verdadeiro arquiteto, arquiteto, e sabe o que aconteceu, esses médicos foram todos embora para Salvador, porque médicos que operam a cabeça, operam, pescoço, pescoço, cabeça, então, se tirou, ah, não tem dinheiro, e como tem dinheiro para fazer micareta, como tem dinheiro para fazer carnaval, gostaria de saber de você, professor, porque tem dinheiro para tudo, e não tem dinheiro, para o que? Essas coisas. Infelizmente, essas coisas acontecem, e então, a população é quem sofre as consequências, mas eu gostaria de comentar aqui sobre o problema dos animais, eu, pessoalmente, sou contra se criar animal em casa, mas quem cria tem a obrigação de criar bem, de zelar, de cuidar da vacina, de cuidar da higiene, e assim por diante, e sobre os cães que vivem na rua e os gatos, também, o gato é um problema a parte, os cães, vamos tratar aqui, a prefeitura deveria tomar uma providência para acabar com esse problema dos cães que vivem na rua se reproduzindo arbitrariamente, e às vezes até criando... Professor, venha cá, o senhor tem quanto animal namorar, professor? Professor, você já namorou uma vez? Você já namorou, professor, alguma vez? Eu estou dizendo que os animais vivem se reproduzindo à vontade, então, fica aumentando a população na rua, às vezes, criando acidentes, então, a prefeitura deveria ter uma atitude sobre isso. Eu acho que tem, quem tem um animal tem que ter cuidado. Agora, se tem animal na rua, a prefeitura tem que recolher e levar para um lugar digno, para um lugar digno, é isso que eu acho. Mas eu vejo que a gente está sofrendo, professor, como eu já falei, por culpa também do nosso povo. Quem vota, o senhor mesmo votou uma vez pelo óculos, não foi, professor? Foi. Foi o professor. Não, eu não votei. Eu disse que iria, eu aceitei o presente, mas não votei no candidato. Mas o candidato também, o vereador falou, professor, quero o seu voto, foi? Eu não me lembro, senhor Tero, eu não me lembro. Mas você pediu um óculos a ele? Eu me lembro, eu me lembro que eu pedi uns óculos e não votei nele, eu me lembro disso. Foi de boa qualidade que ele deu o óculos? Não, foi de peça com qualidade. Não, até aí tudo bem, pode pedir tudo, peça dinheiro, peça casa, peça carro, mas na hora H, dê uma banana para ele, porque o cara que tenta comprar o seu voto, ele é um desonesto, isso é ou não é, professor? É. É ou não é? É, sim. E você acha que é também honesto que impede... Eu acho que é desonesto ele, o candidato e também quem aceitou. Muito bem, muito bem. Então, o professor não devia ter aceitado o óculos. Professor, olha o que sua mulher falou aí, professor. Mas eu estou com ela, quem fala a verdade não merece castigo. Pois não, professor, para a siga. Ainda sobre... Ainda sobre os animais, é preciso que as pessoas não deixem seus cães na rua, que tome providência neles, que trate bem, que dê vacina, curte da higiene, tudo isso, para evitar, inclusive, problemas de doença na própria família. Bom, eu queria mudar de tema agora, já que tem uma família, família brilhante aqui na mesa, para orientar algumas pessoas aí, mulheres, tem muita mulher que está morrendo hoje, de vez em quando tu fala, mataram uma mulher ali, não é? Vocês têm escutado isso? Sim. Não é? Às vezes o seguinte, mulher que, às vezes, namora uma pessoa, não procura ver direito quem é aquela pessoa, certo? E aí, o que é que acontece? no começo, é meu bem, é meu amor, é minha vida, mas depois que ele consegue, o objetivo dele, que é dominar a mulher, é ir para a cama, falando francamente, quando ele leva a mulher para a cama, ele diz, é minha propriedade. A partir daquele momento, ele, às vezes, ameaça o pai, ameaça a mãe, como eu tenho visto por aí. Então, eu queria chamar a atenção, e quero chamar a atenção, da mulher, especialmente da mulher, que deve ter um pouco de critério, que eu sei que hoje, o amor já não é mais valorizado como antigamente. Antigamente, o cidadão namorava, conhecia uma mulher com três, quatro filhos, e ele assumia aquela mulher e criava os filhos. Já ouviu falar nisso, Milka? Já ouviu, já? Tem um... Espera aí, tem seu Hélio, que assumiu a filha de Dona Neuza, com quantos meninos? Cinco, né? Tudo mulher, viu? E respeitou, e criou, e tudo. E respeita, e cria. Agora, o filho, deve ou não deve, obedecer, quando o pai fala, você, digamos que, uma moça está namorando, com um rapaz, e aquele rapaz, o pai, às vezes, olha para ele, porque o pai tem olho clínico, a mãe também. Minha filha, esse homem aqui, não vai dar certo, mais tarde ele vai te bater, ele vai te explorar. O que é que a moça, o que é que a filha, você que é uma pessoa bem preparada, deve fazer, Milka, com os conselhos dos pais? Olha, a gente tem que analisar os dois lados da questão, né? Se realmente, aquela pessoa tem uma tendência violento, ou não tem uma conduta ilibada, aí você deve seguir o conselho, né? Porque os pais sempre sabem o que falam, né? Mas, não diga. E como saber se aquele cara é violento? Porque quem quer pegar um passarinho não diz, nunca diga, não diga, show. Eu acho que pode saber, né? Do conhecimento anterior. se envolvendo com ele, dando intimidade a ele, ou procurando primeiro, estuda ele, para depois dar oportunidade. O que é que você acha? Primeiro tem que estudar, né? Saber quem é, conviver, né? Antes de namorar, conhecer os pais, e aí vai. Professor Rodrigues, pega o microfone, por favor, ele tirou do pedestal. Me diga aí, se eu for resolver esse problema já, já. Me diga o seguinte, quando você namorou, tinha essa facilidade de chegar e dizer, cheguei, eu quero namorar e o pai aceitar, a mãe aceitar, como é que era isso? Não, antigamente não era assim. Não era mesmo, né? Quer dizer, só havia, vamos dizer, junção carnal depois de um bom tempo. E ainda havia aqueles que, por princípios religiosos, não aceitavam a junção casal antes do casamento. E os que não têm compromisso com religião, às vezes acontecia isso, mas depois de um bom tempo de namoro. Deixa eu lhe pegar agora. Professor, você sabe que você está diante de um cara perigoso, que sou eu. Esse sotero é perigoso. Um vereador, eu fui entrevistar um vereador uma vez, ele disse, pelo amor de Deus, não me aperte. Não, eu estou para lhe fazer pergunta. Eu pergunto o seguinte, eu pergunto o que o povo quer saber. Você está diante aqui da sua esposa que você cadou de zonário no microfone. Como é que era esse namorado que você conheceu? Ele era bem comportadinho? Fala aí. Não, quando eu casei com ele, ele queria namorar todo dia. Todo dia? É. Não, não. Todo dia mesmo. No começo do namoro, como foi? Não, no começo do namoro, eu namorei com ele. Ele era quietinho assim. Era quieto, mas namorou. É. Você lembra, não olhe para ela aqui, você está sendo julgada aqui. Quando eu fui conhecer ele, eu namorei com ele. Certo, deixa eu te falar. Como é que foi, você se conheceu no Rio Grande do Norte, até aqui? Eu conheci ele através da correspondência, que hoje é na televisão. Ele botou o endereço nas revistas, e aí eu fui corresponder com ele, conheci ele durante três meses e casei. Aí eu vim para Salvador, quando cheguei lá, desencontrei dele, aí eu peguei o ônibus e vim conhecer ele aqui em feira, esperei ele dentro da casa dele, pedi a chave e entrei. Pedi a chave a quem? Ah, seu Zeca. Certo, e quando ele chegou que ele viu dentro de casa? Abraçou, não disse nada não. Porque ele não falou, volte para casa do seu pai, porque seu pai pode não gostar disso. Eu não ia ficar lá não. Eu não gosto de abordar, eu não ia ficar morando lá não. Agenor, é normal, você casou com a Isonara, tem os filhos maravilhosos, tem uma esposa maravilhosa, você cuida dela, você é um homem de bem, você é um homem educado, certo? E a prova é que sua filha está aqui, a outra está em Brasília, e tem mais um filho, não é? Não é parado. Então, o que você fez foi pegar uma filha que veio, uma moça que veio do Rio Grande do Norte, casou, aproveitou, e honrou, honrou a sua família. Você não honrou? E ainda honrei ele, porque ele ficou 11 anos fora de casa, e ainda deixei ele. isso aí não, isso aí já não quero falar, isso aí já não. Vamos falar de outra coisa, eu quero falar, eu quero falar o seguinte, como foi o começo, foi bonito, foi bonito, é isso. Então, o que a gente quer falar, é que a família, hoje, tem que ter muito cuidado, Rodrigo, nisso você tem que me ajudar, porque você foi um homem de bem, não, só um minutinho, ele foi um homem de bem, você veio, ele casou com você, teve os filhos, lhe deu um lar, lhe deu o nome, você deu o nome a ele também, certo? E nem todo homem faz isso, faz, professor? Não, realmente não faz. É esse exemplo, isso aí que eu quero, passar para as pessoas, que você cumpriu com os mandamentos, não é, professor? Exato. E ele que eu não cumprisse. É, você não cumprisse. Caiu no facão, não é? No facão? Ele saia. E a sogra, esteve aqui, eu conheci a sogra, seu sogro esteve aqui também, não teve? Não me lembro, o seu pai não esteve aqui não? Não, ele morava com a gente. É. Cuidei dele a vida toda. Mas é isso que a gente quer falar de família. E aí, Milka, você, como uma filha, uma pessoa que hoje já tem seu emprego, tem sua vida, acha que o filho, a filha, por exemplo, filha, deve ser obediente a papai, mamãe, no microfone? É, deve ser obediente, né? A obediência é um dos princípios mais importantes, até da palavra de Deus, né? E obedecer aos pais, honrar o pai e a mãe, até quando a vida estiver. Claro que quando a gente fica adulto, a gente tem as nossas próprias opiniões e tal, mas... Ô, Milka, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você tiver pai, enquanto você tiver mãe, você é criança. É? Para seu pai e para sua mãe. Ah, tá. Viu? Deixa eu lhe falar por quê. Você é maior, mas papai é papai, mamãe é mamãe, que me colocaram no mundo. Eles têm, eu tenho muita amizade com você, posso falar assim, tem, eles podem chamar você e dizer, Milka, isso aqui, pode dar errado ali atrás, lá na frente. E você, tá, meu pai, eu vou estudar. Não é assim que tem que ser? É, sim, sim. Porque meu filho só teriam, para mim é criança. Aliás, tem 18 anos, mas é um bebê para mim, e estava reclamando de trabalhar dia de domingo, a pouco de sete, né? Então, Rodrigues, você vê como professor, como educador, que enquanto o pai existir, o filho pode ter 50, 60 ou mais, é criança para ele? Realmente, os pais sempre querem tratar os filhos como criança, né? Mesmo quando eles já são grandes e já são casados, eles continuam preocupados com os filhos. É, e pode dar conselho. Agora, se seu pai te dá um conselho e você vê que você está fazendo uma coisa certa, aí você diz, não, pai, pode ficar tranquilo, que eu estou no caminho certo. Não é assim, Milka? Sim, é verdade. Muito bem. Milka, Isonária, você costuma conversar com seus filhos, dar conselho, falando no microfone? Eu costumo conversar, só que sócio, ele não me ouve. Pronto, mas não precisa falar mais nada, só isso. Tem filho que não ouve, só não ir. Ela já ia entrar na resenha, viu? Mas é isso, viu, professor? A conversa entre pai, filho, irmãos, às vezes um ouve, o outro não ouve, mas é bom conversar. Diga, professor. É bom lembrar que os filhos, quando chegam, principalmente quando chegam à maioridade, querem seguir a própria opinião. Nem sempre querem obedecer a vontade, a opinião dos pais. Então, muitas vezes, por isso, eles entram no caminho errado. Nem todo filho, pois não, Isonária. Não é obedecer, é você dar um conselho, ele toma se quiser. Mas a gente tem... Não é se quiser, ele tem que querer, mesmo não querendo, porque se eu sou pai, e estou vendo... Eu vou te falar o que aconteceu. Há poucos dias, só Terio saiu daqui, faltando 20 para as 10. Viu, professor? Foi para casa. Ele disse que ia dormir, que estava cansado. Quando foi 20 para meia-noite, aí a Anaíta, a Anaíta Sotero, a namorada dele, a esposa, liga para mim, Sotero ainda está aí? Eu digo, não. Eu digo, não, ele saiu daqui agora, mentira, para não ter briga, eu falei que ele saiu, saiu a poucos instantes. Aí eu terminei o programa, terminei o programa, fui levar... Fui calmo em casa, não foi calmo, mas foi calmo. Foi calmo, foi Lucas, não sei, um dos dois. Aí sabe o que aconteceu? Quando eu cheguei aqui, estou em casa e tal, aí me ligam de novo. Aí não, eu liguei. Cadê a Sotero? Não chegou aqui, não. Estava o filho procurando, a Anaíta, a família toda. Aí acordei logo a Sueli, o Elimário, o que é policial civil, ele já estava rastreando o telefone dele. Aí ele chegou, eu fiquei desesperado. Quer dizer, ele podia dizer, meu pai, eu vou fazer isso, aquilo, não é Rudêncio? Podia até mentir. Diga, professor. Não há dúvida nenhuma que você deveria dar satisfação, não é? É, eu quase morro de coração. Ele disse que estava com o João, um amigo aqui. Sabe quem é o João que ele estava? Ele estava com o Joana. Aí eu falei, você não estava com o João. Então, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vai, e esse programa, essa rádio nasceu para isso, para a gente falar de tudo um pouco. Eu descobri aqui que a Genô Conducador logo, disse que queria namorar todo dia. Se sinta feliz com isso, rapaz. Você foi um cara danado. Queria namorar todo dia. Mas você sabe como é que é, né? Aí é o seguinte, gente. A gente quer saber para onde o filho foi. O professor Rodrigues, é brincadeira, meia-noite, uma hora da manhã, uma cidade violenta como essa, seu filho sai daqui 20 para as 10, dizendo que estava cansado de ir a dormir e não aparece em casa, e ninguém sabe onde está. Foi a loucura. Foi a loucura. Isso realmente é motivo de preocupação, porque a violência hoje em dia está muito grande. Você deu muito trabalho ao seu pai, professor? Como é que era você com o seu pai? Na verdade, eu só convivi com o meu pai até os 12 anos de idade, né? A partir daí, eu fui para o colégio e só voltava a viver com ele durante as férias. mas nós tivemos sempre uma convivência muito impossível, porque nunca tivemos problema. Isonária, você deu muito trabalho ao seu pai e sua mãe. Fala no microfone. Não, eu era muito namoradeira. Eu namorava muito. Eu dançava muito e namorava. O namorado não ficava comigo, se ele acabasse, eu arranjava outro. Na hora? Não comia reggae, não. Não, quando der certo, né? Certo. Aí eu digo aos meus filhos o seguinte, você, quando sair, tem que dizer para onde vai. Por exemplo, eu fui na casa solteira, mas na casa solteira eu não estou. ou dali eu fui para outro lugar, mas pelo menos sabe de onde começou. É verdade. É fundamental isso. É fundamental isso. Você sempre dizer para onde vai, mas ninguém usa mais isso hoje, né, Milka? É, é verdade. Quando a gente é adolescente, principalmente, a gente não gosta. Não gosta, mas hoje em dia a gente tem que dizer mesmo para onde vai, porque qualquer coisa pode acontecer. Milka, eu gosto muito da sua comunicação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ah, diga. Qual o critério que a moça para namorar com o rapaz deve seguir a partir de hoje? Quero ouvir de você. Ó, tem diversos critérios, né? Mas eu tomo... Por favor, descreva para mim. Alguns critérios. A personalidade, se gosta de trabalhar, se trata a família bem, se trata a mãe bem. Com quem vive. Com quem vive, se crer em Deus. É, esses critérios que eu uso. E saber o meio também, né? É, e saber o meio que anda. É fundamental. Também. Certo. Mas é isso, gente. Deixa eu falar aqui, em JM, produtos, limpeza e embalagens. JM, fica ali na rua, o Avenida Andaraí. Vou chamar Avenida Andaraí, viu, professor? Avenida Andaraí, 300, 740, Jardim Cruzeiro. O telefone lá é o 9... Ou melhor, 3301-8924 e 981-57-4135. JM trata você com carinho e com o menor preço e bom atendimento. JM, ali na Avenida Andaraí, no Jardim Cruzeiro. Meu amigo, Jamilson, dona Brenda, dona Maria, Brenda é a filha, não é? Um abraço aí. Deixa eu falar também aqui de... Quem, meu Deus, aqui? Vou falar agora de Taipé Imports. Você que está aniversariando hoje, Calma, vou comprar um perfume daquele bem gostoso e vou lhe dar de presente, viu? Taipé Imports, fica ali na Praça Presidente Médio, 106, telefone 992380800. E a Casa do Milho, milho em grão, milho moído, ração, medicamento para os seus animais. Casa do Milho, fica na rua Landufo Alves, 1144, ali no Sobradinho. O telefone, os telefones lá, 99964-1927 e 991-5573-37. Abraço para o meu amigo Oswaldo, Dona Ildete e o nosso Tiago. Deu um abraço mesmo, carinho para vocês. Mister Frio e Mercadinho, Mister Frio e Mercadinho, fica ali na rua Erivaldo de Carvalho, Sobradinho, com o telefone, o telefone 98841-7828. O pão nosso de cada dia, 30 centavos a unidade. Água mineral, 20 litros, 5,50, certo? E o pão vara, 2 reais. Mister Frio e Mercadinho, fica na entrada da feirinha do Sobradinho. Vem cá, esse pão de 30 centavos, se você está comprando pão unidade, quase todo lugar é mais caro, quase todo lugar é de 50 centavos. Pois lá é 30 centavos, vale a pena comprar lá no Mister Frio e Mercadinho. E aquele pão, vale que é o pão comprido, ele custa 2 reais. Milka, já estamos chegando quase ao final do nosso programa, não é, Carl? É, são cinco que a gente já faz o encerramento. Mas, Janão, o que você traz aí para a gente agora? Eu vou trazer aqui umas curiosidades. somente em 1875, o registro, o adoção de nome e sobrenome se tornou obrigatório no Japão. Em 1875. Veja que a realidade é bem diferente da nossa sociedade, né? Ainda em Japão e na China, o mais comum é o sobrenome vir antes do nome para valorizar mais a família. Esta prática existe também em outros países, como, por exemplo, na Rússia. essa adoção do nome e do sobrenome, essa obrigação, foi adotada pela restauração Neiji, em 1868. O sobrenome era escolhido pelo imperador, conforme a linhagem da família ou a ocupação da pessoa. Antes dessa reforma, somente os nobres e os samurais tinham direito a usar sobrenome. Os dias da semana, em latim, vigorava a nomenclatura mitológica, quer dizer, dia do sol, dia de saturno, etc. Só posteriormente é que veio a nomenclatura com a numeração dos dias. No alemão, a quarta-feira se chama mitgolch, que quer dizer meio da semana. Milka, já para finalizar, tem alguma curiosidade ou quer falar mais alguma coisa, Milka? Não, eu quero agradecer a oportunidade a todos os presentes, aos ouvintes, e estou gostando muito da experiência e da oportunidade. Quero agradecer ao Antônio Sotério. Olha, é um tipo de programa que no Brasil não tem ainda. Eu não vi ninguém fazer assim. Trazer uma família. Aqui a esposa, o esposo, a filha, certo? Teve um momento que a Genô ficou assim com um pouco vergonhoso, porque a mulher disse que ele namorava todo dia. Você devia se sentir feliz, viu, professor? Não é? Isso aí, não é? Um homem que faz uma mulher feliz... É porque ela poderia entrar em coisas muito particulares. Mas eu não entendi. Porque televisão é programa de... Sim, mas ela... Não, mas ela foi que não era obrigado de se falar em intimidades. Não, professor, ela falou, é que a gente estava falando de família, por isso que entrou isso. Ela falou que você, no começo, namorava todo dia, queria namorar todo dia. Danadinho. Não, não fale não. Não fale não, que ele fica com vergonha, viu? Viu? Agora ele chega aqui na rádio e fica, quero mandar um beijo para minha esposa, ele manda um beijo para você, certo? Hein, Milka? É isso. Tem que namorar, né, Milka? Com certeza. Ficar com vergonha. Você não fica feliz de saber que seu pai queria namorar todo dia? Ah, eu fico. É bom. Se você não estava aqui hoje, Exatamente. Está vendo? Exatamente. É isso. Bom, Milka, eu te agradeço. Obrigada. E se você quiser voltar aqui, pode voltar. A gente escolhe tema, a gente fala de família, a gente fala de tudo, porque o Brasil precisa, ou não precisa, professor, de discussões, como aconteceu aqui agora à tarde. A gente falou de tudo, não é? Um programa de rádio é para isso, é para discutir os diversos problemas sociais, familiares, ecológicos, e assim por diante. E falar de amor também, não é, professor? Também. E vem cá, e aquela música Eu Quero Um Beijo, quer que toque hoje para você de noite? Toque. Mas se eu tocar aquela música aqui Eu Quero Um Beijo, você vai beijar a esposa em casa? Vou. Então é o seguinte, dê um beijo em sua esposa aqui agora, para o Brasil todo mundo. Dê um beijo nela. Na boca, na boca. Eita! Beijou, beijou, beijou. Eita, professor. Agora, visionado, dá um beijo nele também, vai. Ele deu, ela falou. De novo, na boca, na boca. Técnico. Eita, eita, beijou. Você não coloca a Ivaneu para falar da Ivaneu, porque... Espera, calma. Isso aí é outra coisa, viu? Bom, viu, Ivaneu? A você também, o nosso agradecimento, viu? Eu gostei, gostei aqui. Porque todo mundo, todo mundo é importante. Ninguém é melhor do que ninguém. Está entendendo? A televisão devia receber todo mundo, sem pagar, não é, Rodrigues? Com amor, com carinho, para discutir. E eu fiquei muito feliz de trazer a moça muito bem preparada, culturalmente, a Milka. Ainda tem o professor... Professor de História. Professor de História. O Rodrigues, e vai trazer o rapaz aqui? No domingo. Ele me disse que quando estiver disponível, que me avise. O tema vai ficar para ele aqui. Você combina com o tema, e ele chega aqui e discute. Tudo quanto é ismo, de política, ele está por dentro. Trotiquismo, socialismo, e assim por diante. Comunismo. Sabe tudo de História. Comunismo, leninismo. Como é esse complexo? É, não é? Olha aí. A família é uma família de intelectual. Gente, acabou o programa, e hoje eu quero, mais uma vez, gente, vamos cantar mais uma vez o parabéns para a Cauã. Calma, hein? Vamos cantar o parabéns para ele. Parabéns para você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Viva Cauã! É hoje! Acabou o programa, vem aí, o programa Nordestino canta para você. De uma carta, vem. Logo depois tem Arena Sertaneja, em seguida, o Giro Esportivo com o Sotério.